Uma força tarefa vai atuar em Manaus para restabelecer a segurança. A medida anunciada pelo governo vem depois da série de assassinatos. O problema é que tem gente usando de má fé para espalhar boatos e deixar a população ainda mais assustada. O alvo desta vez foi esta escola estadual na Compensa. Um suposto duplo homicídio fez com que os criminosos determinassem um toque de recolher para estudantes e moradores. Mas tudo não passou de um boato. Sou morador daqui há 24 anos, certo? E isso não é verdade, não procede isso aí, não aconteceu. Não é tanto que nem polícia apareceu aí. Eles iam invadir o Quarentão, o Benjamin, mas isso daí não procede não. Não aconteceu nada disso não. O boato do toque de recolher surgiu depois que um áudio, supostamente gravado por integrantes de uma facção criminosa, circular nas redes sociais. Vai mostrar a de Manaus aqui é a FDN, tá ligado, mano? Amanhã vamos invadir a escola, meu irmão, para não respeitar. Que estavam matando irmãos nossos, tá ligado, mano? A gente vai invadir tudo, vamos matar geral em escola. Primeiro vai ser o Quarentão, pô. Depois do susto, os pais que têm filhos nesta escola estão preocupados. Com medo, muito medo. Que eu fico em casa, pensando se ela está aqui, como é que está a escola, se está lá dentro, tudo isso. Essa onda de medo e terror se espalhou depois de Manaus registrar o fim de semana mais violento dos últimos anos. Já são 36 mortes em apenas três dias. De 1º até 20 de julho, foram registrados 82 homicídios, uma média de quatro mortes por dia. Alguns casos nós já temos indícios fortes de envolvimento de traficantes, casos de acertos de contas em tráfico de drogas. Então nós estamos notificando testemunhas realmente para fins de reconhecimento, para que a gente possa realmente ter a certeza e dar encaminhamento ao inquérito policial. Hoje, pela primeira vez, o governador do Amazonas, José Melo, falou sobre o assunto no programa Agora, da TV em Tempo SBT. Boa parte desses crimes registrados nesse fim de semana violento aqui na capital, partiu de pessoas que utilizavam armas de uso exclusivo da polícia. O que acabou levantando uma possibilidade de policiais militares envolvidos num suposto grupo de extermínio. O senhor acredita nessa possibilidade? Veja bem, nós não estamos descartando nenhuma hipótese. O grupo que está trabalhando isso aí, ele está trabalhando com várias hipóteses. Eu, como governador, eu não posso fazer conjecturas. Eu tenho que trabalhar em cima de informações que sejam factíveis, etc. As providências que eu poderia tomar, eu tomei. Ele ressaltou ainda que uma força-tarefa deve atuar até que a segurança seja reestabelecida em Manaus. Eu reuni todo o aparato da segurança pública, pedi um relatório do que aconteceu, o relatório me foi dado e eu determinei que se criasse uma força-tarefa, que se convidasse o Ministério Público, mais a Secretaria de Inteligência, todos juntos, que pudesse apurar de forma forte e de forma rápida tudo isso aí que aconteceu. As operações de segurança foram intensificadas em várias áreas da capital amazonense. Vamos conversar agora com a repórter Priscila Gama, que está no 27º DIP, lá na Zona Norte, no Mutirão. Boa noite. Priscila, hoje tem mais uma operação, é isso mesmo? Boa noite, Marcela. Boa noite para você e a todos que assistem o Jornal em Tempo. Eu penso mesmo, hoje tem mais a operação, a Operação Pescador 4, que vai começar na Zona Norte. Só que desta vez é o reforço intensificado de policiais civis com o reforço do agrupamento aéreo e do Grupo FER. É isso, delegado? E aqui ao meu lado está o delegado-geral da Polícia Civil, Orlando Amaral, que vai falar mais sobre isso. Boa noite, delegado. Conta para a gente, então, por que essas operações estão sendo intensificadas aqui na capital? Pois é, isso é a continuidade das operações Pescador, que foi um projeto idealizado pelo Secretário de Segurança, com o apoio da Polícia Civil. Hoje estamos fazendo a Operação Pescador 4, aqui na Zona Norte. Vamos fazer em várias zonas da cidade. Hoje estou com cerca de 130 policiais civis, mas o apoio do grupamento aéreo e do Grupo FER. E de forma que essas operações vão continuar, justamente para a gente dar uma resposta para o que aconteceu agora recentemente, que foi esse fato atípico dessa quantidade de mortes que aconteceu nesse último final de semana. As operações Pescador continuam em qualquer dia da semana e em horários que serão definidos de imediato, sem antecipar nada. Agora, delegado, a gente observa aí que essas operações são realizadas em áreas mapeadas e com indicador maior do número de furtos, homicídios. E como é então que a polícia analisa esse fim de semana conturbado, muito assustador, mas essas operações já vinham sendo realizadas muito antes disso acontecer? Como que isso deve acontecer a partir de agora, depois desse susto todo aí? Pois é, por conta desse evento que a gente chama de atípico, nós resolvemos intensificar as operações Pescador, com maior quantidade de policiais e com um distanciamento menor entre as operações. Daqui para frente vamos fazer muitas operações Pescador. Escolhemos agora recentemente zonas Leste e Norte, porque identificamos a quantidade maior de homicídios nessas zonas. Mas a operação Pescador vai se estender a todas as zonas da cidade. Obrigada pelas informações, delegado. Nós conversamos com o delegado-geral da Polícia Civil, Orlando Amaral. Então é isso, Marcela, independentemente de qualquer ocasião, essas operações realmente já vinham sendo realizadas e principalmente a partir de agora, dessa eventualidade toda aí, um susto que a gente viveu nesse fim de semana. As operações devem continuar acontecendo, claro, para manter e fortalecer a segurança, a sociedade e a população aqui de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. E uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Esporte mostrou que a região norte é a menos sedentária do país. Isso mesmo. Quem mora aqui se exercita mais do que os habitantes do restante do país. Mas será mesmo? Leonalda faz parte da estatística do Ministério do Esporte que aponta que os nortistas são menos sedentários que os moradores de outras áreas do país. No início é difícil você mudar o que você está acostumado. reclamava, mas depois você começa a sentir gosto, você começa a perceber, você sente falta, acredita? Eu já sentia falta quando eu não corria. De acordo com a pesquisa, a região sudeste é a mais sedentária, seguida da centro-oeste, sul, nordeste e norte. A pesquisa mostrou ainda que mais da metade dos entrevistados sedentários dão a mesma desculpa que a estudante Larissa. Eu não pratico no momento por falta de tempo, falta de dinheiro. Eu gosto de malhar e as academias estão caras. Esse grupo de amigos não tem desculpa e nem o estresse do dia a dia os afasta da pelada toda quinta-feira. Rotina saudável que dura sete anos no bairro São José, zona leste de Manaus. A gente trabalha toda semana, no final de semana tem aquele futebolzinho com os amigos, uma forma de descontração e diversão também. Segundo esse cardiologista, praticar alguma atividade física pode reduzir em até 55% a possibilidade de infarto. O sedentarismo, hoje ele é considerado o maior fator de risco cardíaco no mundo. E o difícil é você sair da condição de sedentário para uma pessoa ativa. Agora, como que a pessoa vai fazer isso? Em primeiro lugar, ele tem que procurar um médico. Para quem está na academia todos os dias, são muitos os incentivos. Uma atividade física mais para ter um bem-estar, uma vida mais ativa, mais saudável também. Primeiramente por causa da saúde, eu acho que é uma orientação médica e a gente tenta seguir. E também para tentar manter um corpo legal, uma postura física atraente até diante do nosso espelho, para a nossa autoestima. Acho que é muito bom. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.